Quem não lembra do seriado Chaves? Bom, todos em algum momento da sua vida já assistiram ou já viram esse seriado que já foi tão famoso e ainda continua fazendo muito sucesso. Mas o que eu quero te mostrar nesse vídeo hoje é como eram os atores do Chaves antes da fama. Bom, você ficou curioso pra saber como eles eram? Então eu vou te fazer um convite especial. Fica até o final desse vídeo que eu te mostrarei tudo, mas tudo, somente aqui no canal Visão Curiosa. Roberto Gomes Bolanhos Roberto Gomes Bolanhos, também conhecido como Chesperito, nasceu na cidade do México no dia 21 de fevereiro de 1929. Foi um ator, um cantor, compositor, desenhista, engenheiro, escritor, humorista, pintor, poeta, produtor, publicitário, diretor, dramaturgo e roteirista mexicano. Olha, até cansei de falar tudo o que Roberto Bolanhos foi. Ufa! Bom, esse cara foi impressionante. Tantas profissões aí que é conhecido aqui no Brasil como o famoso Chaves, o nosso Chavinho. Bom, mas bem, vamos prosseguir. Como uma carreira que durou décadas, Bolanhos se consagrou como um dos maiores dramaturgos e comediantes de todos os tempos. Com humor caracterizado de uma forma simples e carismático, fazendo parte da memória de crianças e adultos, inspirando gerações de atores, comediantes e escritores. Roberto ainda tem sido descrito como um dos comediantes mais reconhecidos do século XX, além de ser bem conhecido e honrado em toda a América Latina. Olha, com certeza, Chaves Perito vai ficar na mente de muitas gerações com todo esse legado. Carlos Villagran Eslava Carlos Villagran Eslava nasceu na cidade do México no dia 12 de janeiro de 1944. É um ator e humorista mexicano mundialmente conhecido por interpretar o garoto Kiko no seriado do Chaves. Em 1979, ele deixou o seriado e tentou fazer uma carreira solo com o personagem Kiko, mas essa tentativa não acabou dando muito certo. Após alguns insucessos na televisão, passou a fazer shows com o personagem e assim permaneceu por praticamente toda a sua carreira. Bom, pessoal, quem não conhece o Kiko, um personagem muito engraçado do Chaves, né? Bom, pessoal, continuando aqui a história, Carlos Villagran foi o segundo de quatro filhos. Sua família tinha poucos recursos, mas mesmo assim conseguiu se manter. Como a família era bastante pobre, desde pequeno, Villagran tentava ajudar seu pai, mas sempre com o sonho de ser comediante ou jogador de futebol. Bom, quem diria aí que o Kiko, com aquela bola quadrada, tinha o sonho de ser um jogador de futebol? Bom, mas ele tinha esse sonho. Começou sua carreira aos 23 anos trabalhando como fotógrafo de um jornal mexicano chamado Heraldo. No jornal, o Villagran se dedicava principalmente aos espectadores. Em 1968, cobriu os Jogos Olímpicos, realizados na cidade do México. Dois anos depois, também cobriu a Copa do Mundo de 1970, sediada no mesmo país. Pouco depois de ter iniciado a carreira de fotógrafo, Carlos também começou a fazer teatro. Atuou como um menino de bochechas grandes, em uma peça chamada Lok Bambia, que foi assistida por Roberto Gomes Bolanhos, onde teve o grande convite de se juntar a Bolanhos e ter a oportunidade de mudar toda a sua vida. Que maravilha, Villagran teve ao ganhar essa grande oportunidade de fazer o personagem Kiko, que durante toda a sua vida foi o seu maior personagem e que deu um boom na sua carreira e foi reconhecido mundialmente. Que maravilhoso essa história do nosso grande Kiko. Agora vamos falar de Maria Antonieta de las Neves, a nossa chiquinha, filha do Seu Madruga. Bom, Maria Antonieta de las Neves nasceu em 22 de dezembro de 1949. Começou a atuar ainda criança aos 11 anos de idade, onde ganhou seu primeiro prêmio de atriz infantil na novela La Leona. Em 1968, interpretou o alenco da série Chesperito, onde teve sua maior fama na sua carreira, interpretando a personagem Chiquinha, muito querida no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Maria se afastou dos seriados Chaves em 1973, devido a sua gravidez. Mas anos depois, voltou às gravações do seriado, onde ficou até o ano de 1994. Bom, sem dúvidas, Maria Antonieta foi uma grande atriz que trouxe muitas risadas e alegria no coração de muitas pessoas e eu tenho certeza que ainda continua apaixonada pelo nosso Chaves. Ramon Valdez, o nosso Senhor Madruga. Ramon Valdez, mais conhecido como Seu Madruga, nasceu na cidade do México no dia 2 de setembro de 1923. Foi um grande ator e comediante mexicano mundialmente famoso que brilhou no mundo inteiro ao interpretar o personagem Seu Madruga. Série de televisão conhecida aqui no Brasil como Chaves, ainda atuou no mais diversos papéis em outras traduções do escritor Roberto Gomes Bolanhos, tais como Chapolin Colorado. É galera, Seu Madruga aí participou até do Chapolin Colorado, o cara é demais. Embora tenha dedicado a maior parte de seu trabalho ao cinema, a carreira de Ramon ainda atingiu seu ápice na TV. Com o programa Chaves, sem dúvida, o Seu Madruga foi um grande personagem para milhares de pessoas no mundo e até hoje vem trazendo muitas alegrias com suas cenas ao lado da dona Florinda. Que tapas, hein? Coitado do Seu Madruga, apanhava todo dia! Apesar da sua fama e reconhecimento, em 1979, Valdez se retirou dos programas de Chavesperito. Na época, Ramon estava precisando de dinheiro para quitar uma casa e pediu um empréstimo a Chavesperito, mas não teve êxito. Ao mesmo tempo, Ramon recebeu o convite para trabalhar em um circo, onde iria ganhar muito dinheiro. Assim, por questões financeiras, Ramon decidiu ir trabalhar no circo e deixar os programas de Chavesperito. Mas este não teria sido o único motivo da saída. Nos bastidores, comentou-se que Ramon estava insatisfeito com a direção do programa e já não trabalhava com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, o que também ocasionou na sua saída. É, galera, muito triste a saída do Seu Madruga do programa Chaves, mas vira que segue e sem dúvidas ficará nas memórias de muitos. Suas atuações incríveis, mas me tira uma dúvida aqui. Será que Seu Madruga pagou os aluguéis atrasados? Me conta aqui nos comentários embaixo se você acha que Seu Madruga conseguiu pagar o seu barriga. Florinda Mesa Quem não conhece a dona Florinda, a mãe do Kiko e a vizinha do Seu Madruga? Bom, Florinda Mesa nasceu na cidade de Juscipila no dia 8 de fevereiro de 1949. É uma atriz, cantora, roteirista, diretora e produtora mexicana. Tornou-se mundialmente famosa por interpretar diversas personagens dos seriados de Chaves, sendo dona Florinda e a Pops, entre outras. Florinda ainda teve um caso com Carlos Villagran antes de casar com Roberto Bolanjos, dando início a um atrito entre os três personagens. Rapaz, que coisa, hein? Florinda ainda teve um caso com Villagran. Essa eu não sabia. Me conte aqui embaixo nos comentários se você também sabia dessa. Mas você deve estar perguntando aí, como começou a carreira de Florinda? Bom, sua carreira começa na adolescência ao perceber seu grande gosto e talento para as artes cênicas. A sua vocação artística aflorou cedo e, para concretizar seu sonho, foi à procura de emprego e trabalhou como modelo de comerciais para a televisão por um período e, depois, como secretária em um escritório, para, assim, pagar o curso Profissionalizante de Artes Dramáticas, que seria o curso que capacitaria ela a começar a trabalhar com o empresário Roberto Bolanjos, no ano de 1968, onde teve sua maior ascensão, interpretando a grande personagem de sua vida, a dona Florinda, que ficou marcada aí na história de muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai ficar para sempre no coração de muitos que acompanhou esse grande seriado de Chaves. Edgar Vivar Edgar Vivar nasceu na cidade do México, no dia 28 de dezembro de 1948. Se tornou ator, comediante, dublador e médico mexicano, mas se tornou conhecido mundialmente ao interpretar os personagens Senhor Barriga e Núnio, no seriado mexicano Chaves. Bom, o Senhor Barriga, olha, foi médico, dessa eu não sabia. Você sabia? Deixe aqui embaixo nos comentários para mim tirar dúvida com você também. Mas, continuando a história de Senhor Barriga, no ano de 1970, ao gravar um comercial de geladeira, Edgar teve o convite de Bolanjos para participar de seus programas cômicos. Ao aceitar o convite, Edgar começou sua carreira como ator e abandonou a vida de médico, onde atuou por dois anos. Teve muita fama com os dois personagens que interpretava, manteve uma boa amizade com Bolanjos durante muito tempo e só teve sua saída do seriado por causa do fim do seriado. Após isso, deu início a sua carreira solo, onde fez várias peças de teatro, filmes e telenovelas. Também continuou fazendo shows com o seu circo até 2002, quando o circo fechou. Atualmente, ele ainda continua em atividade, dando palestras e fazendo apresentações em vários lugares. Boa sorte, Senhor Barriga, e continue dando alegria a várias pessoas. Rubem Aguirre, o nosso professor girafales. Rubem Aguirre nasceu em Saltilho, no dia 15 de julho de 1934. Foi um ator, comediante e agrônomo mexicano, que se tornou famoso mundialmente interpretando personagens criados por Roberto Gomes Bolanjos. Mas, notavelmente, o professor girafales no seriado Chaves. Tá, 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 tá. Quem não lembra dessa cena do professor girafales chateado com os meninos na escola? Bom, continuando aqui a história, Rubem começou a trabalhar muito cedo. Com pouca idade, já havia trabalhado de tudo um pouco. Já foi locutor de rádio, televisão, ventrílogo, ator, narrador de touradas, líder de campo, toureiro e diretor de televisão. Bom, esse professor girafales, além de professor, já fez muitas atividades. Mas, continuando aqui a história do professor girafales, na cidade de Monte Rei, Aguirre trabalhou no Canal 6 como chefe de locutores e mão direita do gerente do canal. Nessa época, o canal tinha sido recém-inaugurado e pouco a pouco começava a competir com o telesistema mexicano. Depois, os mesmos donos do Canal 6 abriram outro canal, o Canal 8, e contrataram Rubem, não como locutor nem como ator, e sim como subgerente de produção. Mas, isso não era o que ele gostava mesmo de fazer. Então, saiu desse cargo e se entregou somente à carreira de ator, onde veio trabalhar com o Bolanhos e teve sua grande fama com o personagem, o professor girafales. Angelines Fernandes. Bom, eu nunca tinha visto ela por esse nome. Conhecia muito como a Bruxa dos 71. Bom, Angelines Fernandes, mais conhecida como Dona Cloutilde, a Bruxa dos 71, nasceu em Madrid, na Espanha, em 30 de julho de 1924. Teve o início da sua vida meio turbulento, pois aos 12 anos, viu a ditadura de Francisco Franco assolar seu país com a Guerra Civil de 17 de julho de 1936. Um pouco mais tarde, ela estreou como atriz na comédia musical Carlo Monte em Monte Carlo, na Companhia de Teatro de Isabela Garcês, em Madrid. Indignada com o avanço fascista e com a miséria imposta ao seu povo, ingressou nos grupos rebeldes que combatiam o governo franquista, na Guerra Civil Espanhola, apoiando os republicanos contra o seu ditador. Aos 23 anos, em 1947, foi descoberta pelos militares e passou a correr risco de vida. Foi quando, então, tomou a difícil decisão de exilar-se no exterior para escapar da morte. Acabou migrando para o México, onde teve uma carreira de atriz maravilhosa, mas sua maior fama foi no seriado Chaves, anos depois, em 1972, onde foi convidada por Bolanhos a interpretar a personagem Dona Cloutilde, que acabou proporcionando a ela uma fama mundial. Trabalhou muitos anos com Bolanhos, mas em 1990, teve sua saída, pois foi tratar de um câncer de pulmão, devido a ela fumar muito. Quatro anos depois, acabou falecendo por essa doença, aos 69 anos de idade. Bom, aqui fica meus pêsamos, a Dona Cloutilde, a nossa bruxa dos 71. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre a turma do Chaves antes da fama. Espero que você venha se inscrever no canal e fazer parte do Visão Curiosa. Até mais!